O chefe da polícia civil confirmou que há uma mulher e um homem presos suspeitos de envolvimento no assalto à empresa de segurança e transporte de valores Brinks, que aconteceu na madrugada da última terça-feira. A polícia aguarda os resultados das impressões digitais de material genético encontrados nos objetos abandonados pela quadrilha para confrontar com os dos presos. A gente não tem como pormenorizar aqui, a que ponto chegou, mas que eles se apresentaram inicialmente, a investigação chegou a isso, como suspeitos. O que cabe agora à polícia é comprovar a participação. Então, a partir da comprovação e da individualização da conduta dessas pessoas, a gente pode firmar posicionamento quanto à prisão ou não. Mas ainda estamos na fase de apuração, até porque foi muito recente. Eles podem fazer parte do bando de Paulo Donizete, conhecido assaltante de banco, preso no começo deste mês. Paulo Donizete é um dos maiores assaltantes de bancos procurados em todo o Brasil. Paulo Donizete tem seis mandados de prisão de diversos estados da federação. A gente sabe que ele não atua sozinho, ele atua com um grande grupo. Então, resta agora, na investigação, se de fato Paulo Donizete estiver envolvido ou a sua organização, a identificação e a captura. Essa é a resposta que a Polícia Civil tem que dar à população. A investigação já fez outros avanços. Descobriu a loja no centro do Recife, onde foram comprados pelos integrantes da quadrilha, os sprays de tinta preta usados para pintar alguns dos veículos blindados usados no crime. Imagens de câmeras da loja mostram os suspeitos comprando. Além dos vestígios que foram vários apreendidos, a partir do descobrimento também do ponto base de onde eles ficaram, nós sabemos também onde eles adquiriram os sprays que foram utilizados para grafitar os veículos. Estamos de posse das imagens da câmara da SDS, das câmaras utilizadas do circuito interno do posto de gasolina. E agora vamos partir e já conseguimos as imagens desse ponto comercial. A polícia também analisa detalhadamente as imagens da ação da quadrilha registradas pelas câmaras de segurança do posto de combustíveis, ao lado da Brinx. Joselito Amaral reconhece a eficácia do planejamento do crime pela quadrilha, mas, de acordo com ele, houve falhas na execução. Os integrantes esqueceram de levar para o local do crime as máscaras de proteção contra gás, encontradas mais tarde no galpão usado pelo grupo. Quando o primeiro cofre foi aberto, um dispositivo de segurança da Brinx foi acionado e despejou muita fumaça, dificultando o alcance ao segundo cofre, onde havia um volume maior de dinheiro. O planejamento teria sido perfeito se não houvesse a interdição da polícia militar. Chegou a tempo. Eles não tiveram acesso ao segundo banco, ao segundo cofre. A Brinx entrou em contato conosco. Hoje à tarde está chegando o gerente-geral da Brinx para que nós tenhamos uma conversa sobre isso. Mas, até o momento, a Brinx não se manifestou oficialmente quanto ao valor. E se, de fato, fora subtraído? Confirma que foi subtraído o malote, com selos de malote, o que pode ter confundido eles. Até porque, no planejamento, eles falharam. Eles não conseguiram levar as máscaras de gás com os cilindros, que foram apreendidos posteriormente. Então, eles não tiveram visualização do cofre e não conseguiram utilizar a metalona, que era o explosivo que foi apreendido. Obviamente, o explosivo seria utilizado no segundo cofre, onde estaria o numerário. Então, o que a gente precisa hoje é saber da Brinx se houve subtração e, se houve subtração, qual o valor?